Música Ele tava com a camisa da polícia ainda Por isso que esse que tava de capacete Ele ficou muito desconfiado Ele não percebeu Tem que perceber Tem que perceber Na final hora que ele abaixou Ele pegou aquele tiro aqui Eles atiraram com a arma do Segurança Música 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 Música